Tu tá na cita de abate A trofa do Flamengo 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 Tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu Tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu Tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu Tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu Tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu tira do coxo, levanta a mão, na caprichola, rapaz, eu Sarro no menor, sarro no menor que tá de gozo na frita Sarro no menor, sarro no menor que tá de gozo na frita Os amigos de craque eu perdi de preto Os amigos de craque eu perdi de preto Tira do coxo levanta a mão, na capixola rapaz que eu Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga